Cláudia Rodrigues e Adriane Bonato decidiram aproveitar a atmosfera romântica e fizeram um passeio pelo Jardim Botânico, um lugar cheio de encantos e natureza exuberante, considerado um dos mais ricos jardins botânicos do país. Enquanto caminhavam entre as palmeiras imperiais e as plantas exóticas, o casal tirou belas fotos e admirou as esculturas que decoravam o ambiente. Elas encontraram um lugar tranquilo à sombra de uma árvore, onde Cláudia se aconchegou no colo de Adriane, enquanto o amor florescia. A amizade de mais de 10 anos evoluiu para um lindo relacionamento amoroso em junho do ano passado. Desde então, Adriane tem sido a grande incentivadora de Cláudia em sua batalha contra a esclerose múltipla, que a acompanha desde 2000. Infelizmente, a doença causa muitas dores de cabeça, e em janeiro deste ano, Cláudia precisou ser internada no Hospital Albert Einstein. Mas agora, com um tratamento alternativo, ela está buscando amenizar as dores e seguir em frente com a ajuda do amor de Adriane. O Jardim Botânico foi o cenário perfeito para um passeio romântico entre essas duas pessoas especiais. É lindo ver o amor florescer em meio à natureza exuberante. E desejamos a Cláudia e a Adriane todo o amor e felicidade do mundo. E assim chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha sido útil para você e que tenha gostado do conteúdo. Aproveito para agradecer pela sua atenção e lembrar que se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Então, se você ainda não se inscreveu, compartilhou ou deixou seu like, faça isso agora mesmo. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!